Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Tio Pai. Provavelmente você não está a reconhecer o que está aqui atrás de mim, mas é para me fazer entender o seguinte. Não inscrito. E essa percentualidade de 91% que vocês estão a ver aí significa pessoas que simplesmente assistem e não se inscrevem no meu canal. É normal, porra. Eu também sou livre. Há muitos canais que eu assisto e nem sequer me inscrevo, mas imagina só, cara. Muita gente. Esse canal já poderia chegar a 100 mil. Muito tempo, mas enfim, espero que essa reflexão ajude você a se inscrever, tá? Unidos pela magia. Lá vamos nós. Iron Master. Pátula distante também. Talvez não me perdoe por isso, mas o que for preciso eu irei fazer, mesmo se todo no fim eu perder. Eu vou te proteger. Esse não é o rei gelado. Ué? Por que ele está aqui? Rei gelado afinal tem coração. Minha sanidade. Meu nome é Simon Petrikov. Eu perdi minha sorte. No dia que eu cometi um erro, foi minha ingenuidade. Coloquei a coroa, então recebi. Segredo sobre neve e sobre o gelo. Ela me entregava a poder. Porra e gelo. Me olhou com os algeios de terror. Minha mente descontrolada por uma geada. Não podia notar até quando me disse. Para! Você está me dando medo. Nada é mais forte que o gelo. Fogo. Fogo. Fogo é mais forte. O que? Eu entendi, se você não pode voltar ao passado, então eu mesma irei pro futuro, se a sessão e dar de sumir Espera aí, se o passado ele não pode voltar, no futuro você vai, então você vai me dar fogo Uh, tá bombadão Será que se ele tirar a coroa ele voltar no irmão? Vamos por essa loucura Unidos pela magia Eu me encontro agora no futuro Pra salvar a mente de Samo Eu farei de tudo Elementos que descubro Vagando por esse mundo Se usar magia é jogar sujo Então vamos jogar sujo Decifrando a medida mágica Pra ter poder Recebendo a loucura e conhecimento pra mim Carregando em meu ser Eu já sei o que fazer O livro necessário deve estar com o guerreiro fino A magia não me faz feliz Mas me domina O sentimento de te ver melhor Me contamina De dentro pra fora Perdeu da sanidade Quem eu sou agora Nem eu sei de verdade É simples, é só você voltar Ao teu real objetivo Que é salvar alguém Ela está enlouqueceu Pra bem antes de achar a coroa Impedir que se torne esse gelado Impedir que ele se torne outra pessoa O meu plano deu errado Mas eu não desistia ainda Trazendo pra terra de um grande mal Por um caos Pra fazer o Simon e a coroa Que mantém com vida Se torna um Dois vezes Em duas vidas Eu já sei qual vai ser Eu não posso destruir Esse mal presente Então eu irei fazer diferente Desejo Ela vai se tornar Sacrifício Sacrificasse por amor É lindo Ué Mas ele te perdeu De qualquer forma Sim Agora os dois se perderam Para de colocar culpa nas coisas Foi você E gostou do poder da coroa Ué Foda-se